Ser diferente é bom, desigualdade é ruim. Se as pessoas diferentes se unirem, a gente consegue reduzir as desigualdades e fazer a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes na nossa cidade. Plataforma dos Centros Urbanos. Participe, entre no site do Unicef e saiba como colaborar. Plataforma dos Centros Urbanos. Unidos pelas crianças e pelos adolescentes. Plataforma dos Centros Urbanos.